João, a respeito da denúncia de que motocicletas estariam saindo daquilo Detran sem o pagamento das devidas taxas, o que você tem a dizer? É inverídico, não é verdade, porque todo que seja o documentação, tanto o moto como o carro, ele só é feito a placa, aqui na fábrica de placas, quando tem o documento CRLV, ou então o documento completo, 2011, se for o caso de terminação 4 para frente, ele está em dia, e 2012 é qualquer terminação, só é lacrado a placa e o lacre quando a documentação está em dia, ninguém lacra um chassi para botar sua placa com documento atrasado, até porque o sistema não permite, e a fábrica de placa não faz placa com documento atrasado, nem com taxas. Mas, assim, no seu conhecimento, essa prática já aconteceu aqui na cidade? Isso aí, antes de eu assumir, acontecia, depois de eu assumir, eu baixei uma portaria, um decreto aqui, jamais qualquer que seja, os historiadores farão isso aí, mas que acabou, até pelo sistema que ocorre em Terezinha, não pode mais fazer isso aí.